Na votação de hoje, os parlamentares deliberaram, além de projetos de lei, uma moção de aplausos e uma proposta de emenda à Constituição. Iniciando os trabalhos, os deputados deliberaram um projeto de lei de autoria do deputado Renato Silva, que veda a utilização do uso obrigatório de uniformes cedidos para campeonatos públicos de futebol profissional e amador. Eu quero aqui lhe falar a importância desse projeto aqui no estado de Roraima. Olha, o deputado Jorge Évito, como incentivador ao esporte, ele tem uma competição em Roraimópolis, eu fiz agora recentemente a competição em Alta Alegre, duas competições que têm recursos próprios, não é recurso público, e deixamos aberto para qualquer outra empresa, qualquer outro político, querer patrocinar os times e assim colocar no uniforme a sua logomarca. As competições com recursos públicos, de acordo com essa lei, vai garantir que seja proibido a vedação de patrocínios, de divulgação de patrocínios nos times. O que acontece hoje no Peladão e na Copa Boa Vista, que vai dar início agora semana que vem, a Copa Boa Vista, que é proibido os times colocar os patrocinadores. Então, nossos times aqui do estado são amadores, não tem condições de bancar uma estrutura de um time, e a prefeitura e o governo faz uma competição com recurso público e veda a utilização de uniforme com patrocinadores. Então, esse projeto é proibindo essa vedação, que os times que participam dessa competição tenham o livre-arbítrio de colocar quem está patrocinando o seu time. Foi aprovado por 14 votos o substitutivo de projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas idosas em contratos de operações de crédito, empréstimo e financiamento. E, de maneira simbólica, os deputados aprovaram uma moção de aplauso de autoria do deputado Eder Lourinho pelos 35 anos de Roraima. Parabéns, Roraima. Parabéns a todos nós que fazemos parte desse estado. Estado acolhedor, estado que dá oportunidade a todos que venham para cá com boa fé. Com o objetivo de ser feliz, deputado Odilon, esse estado oportuniza a todos nós. Encerrando a votação, foi aprovada com 18 votos favoráveis a proposta de emenda à Constituição, que altera oficialmente a nomeação do município de São Luís para São Luís do Anauá. Parabenizar o deputado Marco Jorge pela PEC. É importante fazer o reconhecimento daquele município que todo mundo fala São Luís do Anauá e quando não é, na verdade era somente São Luís. E agora com essa PEC vem realmente fazer justiça com o nosso município. A próxima sessão plenária está agendada para o dia 10 de outubro, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. A próxima sessão plenária está agendada para o dia 10 de outubro.